Enfim, o Quentin pediu pra te falar. Ele acha que tá perto de entender o que tá acontecendo. Então, continue assim, Spider-Man. Que bom que o Beck começou a fazer terapia. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Acharam mesmo que não iam ser pegos? Acharam mesmo que não iam ser pegos. Vocês podem me encerrar inteiro em mim. O sofrimento nos espera. Alguém me ajuda! Ele... Fica onde você tá. Eu vou te achar. Eu tenho uma novidade. Pra algumas pessoas, eu vou ser um vilão em qualquer lugar. O mistério falso tá me irritando. Será que o Beck agia assim antigamente? Só um ceticismo vai te salvar. Tá bom, pessoa misteriosa. Eu vou me lembrar disso. O que aconteceu? Você quer sobreviver? Você tem que passar por mim! Impossível! Agora o resto do pessoal! Não vai salvar ninguém se não consegue se salvar! Tá! Cadê o mistério? Beleza! Eu tenho que acabar com o resto! Finalmente! Eu achei que eu fosse morrer! Você tá seguro agora! Vai com calma! Que coragem roubar um carro forte! Oi! Eu sou o Spider-Man! E vim acabar sua graça! Caralho! É o Spider-Man! É o que você tem uso! Não vai durar muito! É o que você trouxe! Tu puta! Beleza, Spider-Man! Eu não vou ver você da conta da gente! Que força? Eu sou só um, Spider-Man! Vocês não viram o que eu fiz agora? Não quebrei nada, é crime, opa! Posso te levar até uma ambulância, eles vão te ajudar. Eu te devo uma. Valeu. Tamo quase lá. Espero que a viagem não tenha sido ruim. Se cuida. Vou dizer pra todo mundo como você é bom. Obrigado. Acho que eu devia incluir controle de multidões no meu currículo. Ah, você de chapeuzinho. Vem, deixem que eu mude. E comece a arco a minha. É o Spider-Man! Socorro! Socorro! Relaxa, eu vou te achar. Destrua toda a Cetix. Que loucura! Alguém só pode estar zoando com esses mistérios. Pela última ligação da Betsy, parece que o Beck e a equipe dele quase descobriram tudo. O que é que quer dizer? Isso termina no começo. O que isso quer dizer? Isso termina no começo. O que isso quer dizer? Sim. Tchau, tchau. 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 Tomara que o Connors esteja em casa e com um alter ego reptiliano dele sob controle. Doutor Connors? Doutor Connors? Doutor Connors. Tchau. 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 que o Craven se importe. Deve ser solitário morar sozinho nessa casa. Doutor? O quarto do filho. Gosta de animais. Duas pias. Mas só uma foi usada. O Connor estava aqui, sim. E lutando para sobreviver, pelo visto. Fofo. Fofo. Mesmo a música do Mobili. Eita, que som maneiro. Caramba. O que o Craven fez com você, doutor? As amostras de sangue são tão analisador de genoma. O Connor tem um laboratório aqui? Me arrancou aqui. Como é que você ainda está de pé? Olá. Sem números no teclado. Mesma tecla do piano. Talvez. 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 O Connor adora um segredo. A história da época de indigrobição debinos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse lugar devia proteger ele e a família dele quando ele se transformava. Ter rários para os testes iniciais de regeneração de membros do Connors. Eu nunca descobri como ele perdeu o braço. Os sensores ativaram as câmeras de segurança mais ou menos meia hora. Ele... Ele queria examinar o sangue dele. Vai, Dr. Connors, se consegue! O Craven vai pagar para fazer o Connors e a família passarem por isso. Não segurou ele. É bem como o Craven gosta. O sangue do Connors. Ligue na porta. A fera pode estar em qualquer lugar. Você não tem ideia. Você é uma presa incrível. Digno do Craven. Deixa eu explicar o que vai acontecer por aqui. Deixem o Connors em paz. Ele não merece isso. Vocês ou o Craven ainda forem atrás dele? E vocês vão se ver de mim. Atira! Não deixa ele retirar. Peguem ele vivo. Sem machismo. A caçada ao Lizard acaba agora. Peguem ele. O Craven sabe o que ele fez com o Connors? Olho pra cima! Tudo isso só pra se provar! Isso aqui é só um jogo pra ele! O Craven está no mercado de peixes do Rafe. Vão pra lá agora! O Lizard está do outro lado do rio. Eu não vou conseguir chegar a tempo! Estamos em 1800? Adorei a trança. Não tem nenhum. É, beleza, legal. Entendi. O Lee ainda tá solta A cidade precisa de mim Do Spider-Man Agora Ah, peraí Pete? O que que tá pegando? O mercado? Sei, sei, eu vou pra lá Foi mal Te mando mensagem Que coisa linda Um mural Eu quis dizer Pô, já tá na hora do Pete me ligar Oi, como é que tá indo com a Hayley? Eu tive que sair O Lee está solta Você podia ficar de olho no céu Ah, e a Hayley acha que eu sou louco Por tentar achar o Lee Parece que todo mundo acha A gente quer te proteger Vingança não Eu não quero vingança Meu pai sempre acreditou em segundas chances Mas esse não é o caso É o meu dever proteger todos vocês Não o contrário Eu entendo Beleza Vou preparar o equipamento aqui Parece o vazio Mas melhor eu dou uma olhada Parece que eu vou ter companhia Podem sair, andem Em duplas, juntos Estão usando drones pra rastrear o Wizard Acho que eu posso usar também Um sistema de defesa com sensor? Bom saber Melhor manter distância Eu tenho que achar o Lizard primeiro Vou dar um jeito Se acharem o Lizard, não ataquem sozinhos Oi, tô com a sua imagem na estação de batalha Vários caçadores Estão usando os drones pássaros pra achar o Lizard? Acho que sim Por quê? Tive uma ideia Vou executar aqui enquanto você libera o depósito Tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Acho que eu me enganei. Bons sonhos. Bons sonhos. Bons sonhos. Bons sonhos. O que você quer dizer com isso? E a sua presa acabou de comer três toneladas de peixe. E ele quer mudar o cadáver. Então se alguém é presa, não é o homem lagarto sinistro. Eu nunca vou cansar de ver você passando o rodo. E pegamos a ave. Vê se seu traje pode se sobrepor à placa-mãe do drone. Tá bom. Eu faço isso, sim. Tá. Pareando com o traje agora. Deus salve o Unix. Ok. Reiniciando o altímetro e... Está vivo! Como é que eu tô? Como um drone robô, cara. E um drone robô que rastreia o lizard. Nossa, que rápido. Parece que ele ainda tá ali. Ah, que troço difícil de controlar. Ah, isso não vai acabar bem. Genki, você tá legal? Tô. Mas acho que bloqueei essa passagem. Tranquilo. Te encontro do outro lado. A garagem pode levar até o Genki. E o Lizard? Tchau. 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 Ah, lá vou eu. Eu tenho que sair daqui. Alguém que não fez isso, mano. Acho que é noite de sushi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma chance de acertar o que tem atrás da porta. Cara, onde você estava? Sei lá, mas eu vi umas coisas. Eu também, mano. Vamos só achar esse tal de lizard. Beleza, é. Mas o drone ainda não... Tô ouvindo ele. Ele tá em algum lugar por aqui. A cauda dele quase me pegou. É difícil saber. Os dados de rastramento do drone estão bem incompletos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer dizer que ele... tá ficando maior. E faminto. E aí, cara? Traje novo? Meu prédio tá cheio de caçadores. Algum sinal do Connors? É... sim. O Genk tá rastreando ele. Oi, Sr. Parker. Sr. Spider-Man, quero dizer. Mas faltam dados. Acho que eu posso ajudar. Isso é... sangue? Aí, vem um pouco. Tenta colocar aqui. O scanner integrado? Útil. Cara, meus dados são ótimos. Só um segundo. Beleza, acho que achei ele. Genki, espera aí. Calma. Não fui eu. Ninho. É, eu nem tenho estômago então. Vamos lá. O Connors não pode sumir. O Harry tá morrendo. E só ele pode ajudar. Não! Se fica com os drones, eu com os jet skis! O Spider-Man tá aqui! Posso pegar emprestado? Isso é muito, muito emocionante! Fica firme, mano! Cuidado com os drones! Relaxa! Eles acham que eu sou amigo! Spider-Man! Cês tão fazendo uma festa no iate sem mim? O East River não é um rio, mas sim um estuário de água salgada, onde... O Spider-Man está lutando agora! Todos, puxam! Cuida dos turistas! Eu fui com o pássaro robô assassino! Eu o avisei pra não ir atrás do Connors! Isso é culpa sua! Nuvens tóxicas? É só isso? Falta foco aqui! Os civis tão seguros! Como você tá? Essa aeronave não desiste! Tô perto de você! A gente derruba ela junto! Fundo atento! E eu te pego! Hora dos fogos, pessoal! Não, não, não! Spider-Man, isso... Sensores! Spider-Man! Cuida aí! Olha ali! É aquele com o tentáculo! Vai, vai, vai! Vai! E aí? Faios! Se colocando dronos! Vem! Ó... Ele está atrás de você! Eu sei, eu sei! Nossa! Vai mais rápido! Boa, mais rápido! Eu não quero virar a razão do Lizard! Vite! Segura a arma! Todo mundo se protege! O que vocês estão fazendo? Tô tentando derrubar a aeronave! Não consigo chegar perto! Eu consigo! Eu sou amigável, lembra? Mano, é isso! Vite! Vite! Três! Um! Dois! Três! Ponte! Aérea! Ele escapou da gente! Tudo certo, Pete! Peguei o rastreador! Ora, mano, antes que ele vá muito longe! Não! Ele é meu! Certeza? Os dentes são grandes! Os meus também. Ah... Ele não costuma ser assim, né? Não. Ele nunca é assim. O rastreador diz que o Connor está no esgoto do Upper West Side. Vamos logo! Oi! Teve sorte na casa do Connor? Não! Mas tô rastreando ele agora! O que foi? Nada. Ou seja, foi alguma coisa. O Miles não tava bem. A gente quase pegou o Lizard. Ai, ele devia tá tentando ajudar. Às vezes é melhor fazer tudo sozinho. Isso não é justo, Pete. A gente é uma equipe. A gente precisa muito do Connor agora. Pelo Harry. Tá. Me avisa quando achar ele. sem restante. A gente precisa de Grid. A CIDADE NO BRASIL